e outro cara que eu sempre falei eu não acompanhei a tua geração infelizmente eu já não tava mais cobrindo luta, mas um cara que eu acompanhei meu irmão, ali cobrindo ainda muito que eu sempre falei, esse cara num MMA ia ser muito sinistro é o Vinícius Antony esse eu vi, meu irmão cara explosivo é um cara ali que bateria talvez o 7x7 perdendo, desidratando talvez ele batesse o 7x7 ia ser muito ruim de aturar que ainda pegou a faixa preta de jiu-jitsu com Alexandre Paiva um estudioso da arte um gênio explosivo e posteriormente você é uma prova disso, é o que o Lioto fez a geração de vocês vem nessa sequência você é mais ou menos da mesma geração do Lioto mas o Vinícius ainda não usufruiu da explosão do MMA usando o Karate e exatamente o Vinícius não lutou MMA por causa disso porque na época pouca gente sabe disso mas na época era expulso do Karate tradicional o Vinícius é do Karate tradicional era expulso que você fizesse MMA tinha, tinha uma proibição era todo um existia um preconceito enorme na época não era MMA não era MMA, era vale tudo ainda e você sabe da história o Vinícius já te contou a história que ele foi desafiado pelo Jorge Pereira não, quanto é essa? tu não sabe então eu vou te contar agora que uma vez eu perguntei pra ele vem cá eu posso contar isso? ele pode o Vinícius tinha acabado de ganhar algum título aí dele e aí ele tava dando aula entrou se não me engano se não me engano foi o Jorge Pereira entrou na época e falou pô, vamos fazer uma luta de vale tudo convidando, né? e o Vinícius você conhece ele ele tem um pavio desse tamanho, né? ele até tem um pavio ele tem uma paciência mas é pequena aí o Vinícius na maior paciência falou pô, meu camarada infelizmente eu vou ter que recusar porque eu não posso se eu lutar pode ser que a federação eu tenha problemas me expulse eu sou professor de Karate eu vivo disso então eu não posso e aí ele me disse que o cara deu um risinho assim, né? e ele falou pô, cara mas se tu quiser lutar agora a gente pode lutar agora se você quiser eu fecho a academia aqui e termino a aula a gente faz não vai tudo aqui agora o cara não, não não é nada disso que eu quero eu quero uma luta profissional e tal quer dizer então o lance do Vinícius nunca foi não querer lutar o Vale Tudo foi que ele ele ia ser muito prejudicado se ele fosse e o Vale Tudo não pagava nada na época pagava nada e ele tinha títulos mundiales assim como você ia competir lá fora teve uma uma conseguiu fazer competições representar o Brasil quer dizer não tinha treinado pelo sensei Matilda também, né? também o Vinícius ele foi também bastante mas ele foi muito treinado pelo sensei Watanabe falecido que eu também fui treinado por ele que também era um gênio das artes marciais e o Vinícius era o grande frontman do Watanabe porque era um cara pequeno que encarava qualquer um eu lutei com o Vinícius duas vezes em campeonato a primeira foi mó barato porque eu era faixa marrom fui lutar tava na semifinal pela primeira vez num torneio grande veio o Minas tornei o Minas eu lá na semifinal faixa marrom levei uma banda em dois segundos caí tomei um soco na orelha e acabou a luta ele e o Vinícius não tem como eu te descrever cara o Vinícius eu conheci uma vez um cara até pra você ter ideia que me contou que o primo dele se não me engano era primo dele o nome era Vinícius por causa do Vinícius o cara o pai do menino deu o nome do menino por causa do Vinícius de tão impressionado que ficava o Vinícius era um ídolo outro mundo era fã o Vinícius ele era simplesmente pequeno rápido forte corajoso e no caratê de vocês não tem divisão de peso não tem divisão de peso o Vinícius sempre fazia final ele tinha um rival que nem esse do Paraná que eu esqueci o nome era um moreno com o cabelo assim meio franja Eduardo Santos um grandão Eduardo Santos Eduardo Santos que virou um grande amigo dele acho que até prefaciou o livro dele e tinha um outro também o Eduardo é um que ficou amigo dele é um altão tem um outro que era mais rival mesmo dele que fazia grandes lutas com ele não era tão alto esse eu esqueci o nome mas eu fiz duas finais dele tem o Paulo Afonso o Paulo Afonso e ele é bastante idade o Paulo Afonso eu não cheguei a pegar não ele e o Paulo Afonso devia ser meu irmão a gente tá falando do Marco Vinícius Marco Vinícius esse mesmo um bote que nem um touro é o Vinícius por isso tem gente que não entende eu tava outro dia até conversando não lembro com quem o que o Vinícius hoje em dia não mas antigamente ele era um pouco agressivo até como eu falei tipo avio curto mas a gente tem que lembrar o Vinícius sofreu muito ele era um cara pequeno todo mundo queria bater nele só que ele não apoiava de ninguém só que ele começou aqui a uma caixa grossa então chega lá pra treinar com ele hoje em dia não mas antigamente chegavam pra treinar pra querer se testar o que eu sei de história eu não vou nem ficar contando aqui sem a permissão dele mas o que eu sei de história de luta dentro de academia que ele foi desafiado desafiado mesmo do cara chegar e falar tudo bem mestre iria treinar com o senhor ele falava beleza ele pegava nocauteado o Vinícius é uma coisa impressionante o nível dele e ele me ensinou muita gente uma vez a gente fez juro por Deus não é caô a gente fez uma luta de 45 minutos eu ia no relógio 45 minutos sem parar ia puxando e levantava aí parava um pouco andava dava aquela vontade de vomitar aí depois desacelerava daqui a pouco acelerava de novo então ele é um cara se ele gosta muito de lutar ele me ajudou demais eu bebo muito da minha ascensão no karatê você acha que o Vinícius no ápice dele se ele tivesse tido oportunidade se o karatê tivesse dado apoio a ele ele teria antes do Lioto ali mostrado pro mundo a eficiência do karatê com certeza eu considero isso aí eu vou te falar cara uma mágoa que eu tenho em relação ao karatê e aos líderes do karatê da época as entidades as federações a falta de visão poxa vida por que não colocar um karatê pra se testar por que que houve tanto essa essa aversão ao vale tudo deveríamos ter sim entrado se botasse o Vinícius pra fazer cara vale tudo eu vou te falar Marcelo ele sabia jiu-jitsu já explosivo nocauteador ainda mais com divisão de peso eu vou te falar eu tenho certeza que ele ia ser ele ia chegar rapidamente ao UFC nos anos 90 e ele ia fazer um estrago no UFC ele era um cara que ninguém ia entender o jogo dele imagina um Lioto só que o Vinícius é mais rápido que o Lioto 7-7 7-7 caraca 7 subi nisso ele ia ter sido hoje em dia a história seria diferente hoje em dia a gente falaria dos Grays como tem que falar mesmo ao invés do Jorge St. Pierre talvez tivesse falado que o grande ícone do 7-7 que é explosivo defendeu o queda e usou o Karate bem se for parar para pensar ele ia ser do cara que até hoje todo mundo ia falar dele entendeu mas tudo bem é uma coisa que não aconteceu mas por outro lado ele trilhou um caminho que hoje em dia também levou ele aonde ele merece estar que é lá ele é muito reconhecido e ele merece todas essas glórias um cara que treina todos os dias todos os dias que maneiro cara e aí e aí e aí Obrigado.